Olhando aquela estrada Cheguei a pensar Aquela luz sempre tá a brilhar De vento me falando De coisas iguais E tantas outras Ficando pra trás Não deixe o tempo fugir Não deixe o fogo apagar Que o tempo fígado assim É bem mais fácil levar É como o sol que incendeia É como o balanço do mar Cada segundo é contado Cada momento vale somar Não deixe o tempo fugir Não deixe o fogo apagar Não deixe o fogo apagar O tempo fígado assim É bem mais fácil levar Não deixe o tempo fugir Fugir, fugir Não deixe o fogo apagar Não deixe o fogo apagar E o tempo fígado assim É bem mais fácil levar Não deixe o fogo apagar 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 Obrigado.